Com o seu cabelo, já aconteceu dele ficar bem feio com algum recebido? Não consigo dar volume na minha raiz e jeito nenhum. O que eu posso fazer? Seu cabelo é daquele que o meio num cachê é direito, é mais ressecado, a frente é mais difícil de lidar, tá com os cabi-red, tem nó de fada, um lado o cachê é mais que o outro, essas e outras dúvidas, problemas cabelísticos, eu vou responder pra vocês nesse vídeo aqui. Então assista ao final, porque esse vídeo aqui vai ser pra explicar tudo. Ou quase tudo. Minha nega, vocês sempre me mandam dúvidas que vocês têm sobre o cabelo de vocês lá no Instagram pelo direct e eu queria ver uma forma de conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, porque não dá pra estudar direct por direct. Então nasceu esse vídeo aqui, onde eu vou responder as dúvidas de vocês, problemas que eu tenho com o cabelo de vocês, pra tentar chegar ali no meio termo e dar dicas do que eu acho que funciona ou não funciona. E é aquela coisa, como eu sempre falo, se querem que esse vídeo vire um quadro fixo aqui no canal, já deixa o like pra mim, que se esse vídeo bater 5 mil likes, ele vira fixo. Todo mês eu vim trazer as dúvidas de vocês e sanar os produtos de vocês de uma vez por todas, tá bom? Quer esse vídeo mais vezes? Já deixa o gostei e se embora pras perguntas. Vamos pra primeira pergunta. Vou botar até meu óculos do pensamento aqui pra poder responder melhor. Gente, seguinte, nó de fada é um problema muito comum, pode ter cabelo liso, crespo, cachado, todo mundo pode ter. O nome formal dele, o nome científico é triconodose. E ele normalmente acontece quando o cabelo é muito friccionado, tá fragilizado, cabelos mais finos, tendem a ter mais. E assim, uma vez que você tem nó de fada, ele não se desfaz, ou ele vai partir do nó pra frente ou do nó pra cima. Não tem como você desfazer esse nó, então tem que evitar que ele apareça. Como você faz isso? Cronograma capilar. E quando você trata do cabelo com hidratação, reconstrução e nutrição, você evita que ele fique fragilizado e evita que o nó de fada apareça. Mas uma vez que ele aparece, não tem como resolver, só cortando. E como o nó de fada normalmente aparece nas pontas, porque a parte mais frágil e mais fina do nosso cabelo, tudo que você puder fazer pra tratar as pontas, melhor. Então usar reparador de ponta, usar protetor térmico quando for secar com o secador, não ficar desembaraçando, puxando muito o cabelo, tudo que você proteja as pontas, vai evitar uma de fada. Mas fique tranquila, minha nega, porque assim, todo mundo tem um ou outro, então não é uma coisa de, meu Deus do céu, ficar careca. É normal, é bom tratar pra não ter mais. Segunda pergunta. Emily Stephanie Underline. Quero começar a fazer low pool, mas não sei o que fazer, tá? Help. Gente, pra quem não sabe, low pool é uma técnica de lavagem, cuidar dos capilares, que elimina alguns ingredientes, como sulfato, parafinas e petrolatos. É uma técnica mais leve, digamos assim. Pra começar, tem que fazer tipo um detox, pra você tirar a parafina, o sulfato do seu cabelo. Então você vai ter que lavar o cabelo uma última vez com sulfato, duas ou três vezes na mesma lavagem. Vai ter que lavar o seu shampoo, o seu shampoo, o seu pente, a sua escova, os utensílios que você usa, pra não contaminar com a parafina. E vai ter que parar de usar produtos com parafinas e petrolatos. Porque se você não usa sulfato, você não consegue limpar esses ingredientes. Então tem que tirar os dois da sua rotina. Mas tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Se quiser, inclusive, que eu faça um vídeo atualizado da minha rotina de low pool, a minha experiência, se eu indico, se eu não indico, se vale a pena, se não vale. Pode deixar aqui nos comentários, eu gravo com certeza pra você. E já vou deixar aqui uma pergunta pra você. Você faz low pool? Já tentou? Já pensou em fazer? Deixa aqui nos comentários. Terceira pergunta. Underlinefah.silva. Ultimamente, minha maior dúvida é saber do que meu cabelo tá precisando mais. Óleo, hidratação ou outras coisas? Vamos lá, tem um post completíssimo lá no blog sobre isso. Antigo, coitado. Mas o bicho é bom, viu? Porque até hoje ele funciona muito. Por quê? Quando eu falo faça o cronograma capilar, é porque ele tem uma rotina que você vai entender o que seu cabelo precisa mais. Ah, me perguntam muito. Jéssica, todo cabelo precisa reconstruir? Não, não necessariamente. Por exemplo, o meu cabelo é processado. Tem luzes, então é uma descoloração, foi feito uma agressão. Eu preciso reconstruir meu cabelo no mínimo duas vezes no mês. Mas quem tem o cabelo virgem, saudável, que nunca se coloriu, nunca fez química, não precisa fazer, sei lá, uma vez a cada dois meses, uma vez no mês. É muito pouco, só pra fazer a manutenção, um cuidado a mais. Mas todo o cabelo precisa hidratar. Esse é um ponto muito importante. Cabelos mais secos, que quando você passa a mão, você se sentir que tá áspero. Cabelo muito frisado, cabelo que não forma muito cacho, normalmente precisa de nutrição. Ele tá sem lipídio, sem nutrientes, que devolvam esse brilho, esse nutriente, esse formato do cacho pro seu cabelo. Então o colograma capilar, ele vai te ajudar a você identificar em que momento o seu cabelo tá, no que ele precisa mais. E com o tempo você pega a prática, você já sabe. Opa, tá com frio, precisa hidratar, tá sem brilho, precisa nutrir, tá partindo muito, tá muito fino, precisa reconstruir. Aí você vai sabendo o que cada coisa faz diferente no seu cabelo. Ah, e se você por acaso não sabe o que é cronograma capilar, é uma agenda de cuidados capilares. Mas aqui no canal tem um vídeo completíssimo e com várias dicas, resta caseira, aquele produto, tudo pra facilitar a sua vida. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, aqui no box de informação também. Quer ter sua pergunta respondida no próximo vídeo? Me manda lá pelo Instagram, mas calma, antes que você reclame que Stories consome muito pacote de dados, que não consegue ver o Instagram porque gasta muito internet, a ti me convidou pra te contar uma super novidade. Pra quem assinar o plano, te encontrou, ele é até dia 30 de setembro, Instagram, Facebook e Twitter ficam ilimitados no plano. Ou seja, você vai poder ver Stories sem consumir seu pacote de dados, postar foto no Face, ver os posts no Twitter sem consumir o seu plano. Ou seja, vai sobrar muito mais internet pra você usar à vontade. O WhatsApp, ele já é limitado no plano de controle. E aí pra quem assinar o plano, né, dia 30 de setembro, vem também o Facebook, o Instagram e o Twitter. E a oferta é válida por 3 meses a partir da data que você assinar. Então assim, minha nega, já assina esse negócio, já manda pras amigas, já compartilha, porque dica boa é dica compartilhada. Aí você não vai ter mais desculpa, né, ver meus Stories todos sem ter problema nenhum de consumir seu pacote de dados. Já deu o meu recado, agora vamos ver o que é a quarta pergunta. Jo Helena Underline 126. Não consigo dar volume na minha raiz de jeito nenhum. O que eu posso fazer? Aceitar, sentar e chorar. Mentira. Gente, primeiro tem que saber como é o seu cabelo. Por exemplo, minha raiz, ela é mais lisa naturalmente. Então eu tenho dificuldade de dar volume na raiz. Mas tem gente que a raiz já é volumosa, assim, à vontade e não gosta. Sempre tem aquela, né, uma Kelton não quer, uma gosta, não gosta. Mas o que eu faço? Eu finalizo meu cabelo pra trás. Pra quem viu meu vídeo de finalização já pegou esse truque. E quando eu vou secar, eu seco ele de cabeça pra baixo. Assim eu consigo mais volume na raiz. E eu não passo creme na raiz também. E o pente garfo, ele me ajuda muito, gente. Pente garfo, eu não usava porque eu achava, vai ter manchado o cacho, besteira. O pente garfo, ele vai fazer isso aqui com o seu cabelo, ó. Então ele vai dar mais estrutura pra sua raiz também. Então vai dar mais volume na raiz. Então pede essa dica. Finalização pra trás, pente garfo, volume. Um beijo e é nóis. Se você tá estranhando a minha voz, é que eu tô ganhando inflamada. E a voz tá falhando um pouco. Mas tô me esforçando pra fazer esse vídeo muito bom pra vocês. Então você já dá aquele like pra eu garanto isso aqui. E a amiga que tá se esforçando, né? Pelo amor de Deus. Né? Que like? Obrigada. Pergunta 5. Digite Julia underline. É normal o cabelo não se adaptar com algum produto? Com o seu cabelo. Já aconteceu dele ficar bem feio com algum recebido? Bele. Já. Pior que já. Gente, é normal. Por isso que eu falo, cada cabelo é uma sentença. Pode ter um creme que eu amo. Como você vai usar, vai odiar. E vice-versa. Porque cada cabelo precisa de um nutriente. Você gosta mais de um jeito. Tem mais frizz, menos frizz. Então assim, cada cabelo é uma coisa louca. Já aconteceu sim de creme não dar certo comigo. E já aconteceu de eu testar o creme de um jeito. Como a embalagem fala. Não dá certo comigo. É o... Ah, eu vou testar. Todo mundo fala que é bom, vou testar de outro jeito. Testei do meu jeito e deu certo. Então às vezes a finalização faz diferença. Como retratou o cabelo antes. Porque a nega quer o cabelo todo pagaçado. Quer que o creme dê resultado. Não amiga, creme de pentear é um finalizador. Ele não tem que tratar o cabelo. O que trata cabelo é hidratação, nutrição, reconstrução. Que é tratamento. O creme de pentear vai finalizar aquilo que o seu cabelo já está. Se ele tá cagado, vai finalizar cagado. Não bota a culpa no creme não. Mas tem creme que dá errado com certeza. Não tem dúvidas. Sexta dúvida. Opa, underline Vitorinha. Meu cabelo em si define tudo. Porém na parte de trás não quer definir mais. Antes definia por igual. Mas de um tempo pra cá não quer mais definir. Primeira coisa. Veja se você não mudou alguma coisa nos seus hábitos. Que aí por isso antes definia. E agora não mais. Por exemplo. Eu aplicava muito shampoo nessa região. Vinha direto pra cá. E essa parte do meu cabelo sempre foi mais seca. E quanto mais shampoo aplicava, mais seco ficava. Aí o que eu fiz, peguei o shampoo, comecei a diluir o shampoo na água. E aplicar no couro o cabelo inteiro. Diminuiu muito essa parte mais ressecada aqui. Tipo, só essa parte ressecada. E na hora de finalizar eu faço a mesma coisa. Eu dou uma ênfase maior nessa região. Eu faço no dedo liso. Eu aplico óleo vegetal antes. Eu uso óleo de coco. Um reparador de pontas. Alguma coisa mais oleosa. Pra devolver essa hidratação, essa nutrição. Pra essa parte do cabelo que não quer definir de jeito nenhum. E uma dica caseira que ajuda muito. É você misturar algum óleo vegetal com B.ol. Fazer misturinha mesmo na hora do banho. Aplica no cabelo inteiro. E dá uma ênfase maior na parte que resseca mais. E aí você vai lavar o cabelo com shampoo normalmente. Isso vai proteger o cabelo do shampoo. E já vai estar hidratando e nutrindo antes mesmo no banho. Mas como sempre, verifica sua rotina. Ver se alguma coisa ali não está danificando a mais o seu cabelo. Gente, eu amei responder dúvidas de vocês. Eu acho que foi um vídeo útil. Porque eu sempre recebo essas dúvidas. E aí às vezes você fica com vergonha de me mandar também. Se você também queria saber sobre isso. Ou conhece alguma amiga que tenha essa dúvida também. Já manda esse vídeo pra ela pra ajudar. Mas se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. E lá no Instagram também. Que eu vou selecionar tanto daqui quanto de lá. Se é claro, esse vídeo vai ter 5 mil likes. E aí eu trago uma versão número 2, número 3, número 4. Quantas vocês quiserem. Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho